DJ MP7, solta, solta putaria Ele que faz atacar a pinoca, um baseado Rinta na mão 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 Joga terequinha, moça Vá rolar, senta com força Rinta na mão 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 Ponto da pincala que é baseado DJ MP7, solta, solta putaria Ele que faz tacar a pinoca, um baseado, trinta na mão RITANAM, PITANAM, 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 PITANAM Joga chelequinha moça pra rola, senta com força Bebete atenção, falo a via safada na ponta da pica, ela quer Bebete atenção, falo a via safada na ponta da pica, ela quer